No começo da década de 1990, um personagem no mínimo enigmático, pitoresco e sobretudo capaz de contar histórias tão absurdas que deixariam o Forrest Gump escandalizado, surgiu nos púlpitos da Igreja Evangélica Brasileira. Eu sou o ex-bruxo de Chico, o ex-bruxo de muitos homens famosos, políticos, empresários. Trabalhei para 68 empresas, fui de 28 seitas espíritas, desde criança entrei no Espiritismo, com 10 anos já era pai de santo, recebia 12 mil falange de pomba-gira, recebia 385 demônios em outras linhas. Andei esse Brasil todo, andei em 68 países fazendo macumba, fazendo o que não presta. Fui pistoleiro, fui bandido, fui ladrão, fui homossexual, fui tudo. Mas hoje eu sou diferente, eu sou uma nova criatura. O cearense Francisco José Vieira Guedes, conhecido como o ex-bruxo Tio Chico, ganhou muito dinheiro no meio gospel, através de ofertas e da venda de seus CDs e DVDs, divulgando o seu testemunho mentiroso, que lhe caberia o título de maior mitomaníaco já atuante no sistema religioso evangélico brasileiro. Atendendo a muitos pedidos com vocês hoje, a primeira parte daquela história do ex-bruxo Tio Chico. Desde já, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Tio Chico contava com naturalidade que fez três pactos com o diabo. A precocidade era um dos pontos destacáveis do nosso herói. Segundo suas palavras, foi o pai de santo mais novo do Brasil, tendo conseguido a façanha aos 10 anos de idade. E ali no centro espírita, aquele cidadão com o título de pai de santo, olhou para mim, eu com 8 anos de idade, disse, essa criança é uma criança mediúnica. Nasceu no berço com uma mediunidade muito grande, ela tem que trabalhar e desenvolver para as entidades espíritas, senão vai morrer. E eu por não conhecer a verdade, eu caí nessa mentirada do diabo. Desenvolvi. Com 10 anos de idade, eu fui considerado pela Federação Espírita do Distrito Federal como o pai de santo mais novo do Brasil, aonde eu fui filho de santo e fui crescendo, tendo cargos dentro do espiritismo. Eu fui filho de santo, pai de santo, cambone, ogã, babalorixá, magro e bruxo. Considerado o segundo maior bruxo do Brasil, cheguei ao último escalão da magia negra. E hoje, soldado do exército do general Jesus Cristo. E nós vamos guerrear, hoje com a força do inferno, porque o maior é o que está aqui e o diabo que se exploda para lá. Um fato impressionante na história de Tio Chico é a sua onipresença e capacidade de ultrapassar a barreira do tempo. Segundo informações do seu site, o ex-bruxo Tio Chico transformou-se em nova criatura em 1990. Pouco tempo depois, foi promovido a pastor e começou a percorrer o país, tornando conhecidas suas folclóricas atuações em diversas áreas. Sempre com uma espantosa capacidade, não se sabe como, Tio Chico foi funcionário do Banco Central por oito anos. Também chegou ao cargo de chefe de gabinete por meio de concurso público. Algo inédito no Brasil. Segundo o mago das finanças, desviava dinheiro dos clientes para sua conta e enviava sua dinheirama para paraísos fiscais na Suíça. Não se sabe também como o Banco Central tinha clientes comuns ao estilo do Bradesco ou da Caixa Econômica. Tio Chico conta que lucrava milhões fazendo desvios. Impressionante também é a onipresença de Tio Chico. Apesar de ter afirmado que morou em 19 capitais brasileiras, achou tempo para praticar umbanda, kimbanda, voodoo, feitiçaria, bruxaria, universo em desencanto, igreja do diabo, seita do reverendo Mó, budismo, hinduísmo, nova era, meninos de Deus, islamismo, judaísmo, além de jogar búzios, baralho, lermão, ver bola de cristal, ser coroinha da igreja católica. Achou pouco? Tio Chico dá o golpe de misericórdia dizendo que ocupou o mais alto posto da maçonaria e revela detalhes curiosos como sacrifícios de criancinhas e bodes. Agora, difícil mesmo seria ir a Tóquio e voltar no mesmo dia, como o super ungido cansou de fazer para agradar a ingrata esposa. Até hoje não ficou explicado como ele conseguiu percorrer os mais de 36 mil quilômetros entre o Brasil e o Japão, considerando ida e volta em um mesmo dia de 24 horas, num avião a mil quilômetros por hora. Conclui-se que um dos pactos de Tio Chico o fazia ignorar as leis da física para realizar seus intentos. Tio Chico fazia questão de propagar o seu passado de vacas gordas. Ele garantia que o contrato com o diabo lhe rendeu quatro limusines, uma Ferrari, uma Mercedes e uma incrível BMW, na qual o intrépido pregador fazia viagens à África, ignorando completamente a existência do Oceano Atlântico. Nas horas de folga, Tio Chico fazia rituais de magia negra e sacrifícios infantis na super máquina satânica. O então bruxo tinha também mansões e doze apartamentos em Brasília. E eu, com tudo isso, eu consegui muita riqueza. Possui duas mansões, doze apartamentos, uma casa, uma chácara, uma fazenda. Eu fui um alto funcionário concursado pelo Banco Central do Brasil. Fui chefe de gabinete concursado oito anos pelo Banco Central do Brasil, lá em Brasília. Eu cheguei a montar quatro empresas para mim, eu dava um lucro imenso de dois milhões de dólares. Eu tinha umas empresas que prestavam serviço aos órgãos públicos, como o próprio Banco Central, o Congresso Nacional. Cheguei a montar uma construtora e muitas outras coisas, mas eu não tinha paz. Essa BMW era toda preta, eu tirei todos os bancos de trás, aquele espaço que ficou. Eu mandei uma pessoa adaptar todo o carro para um centro espírita, fazer rituais dentro do meu carro. Onde eu montei um quartinho de santo, um congá, e eu fazia ritual. E abri um letreiro no painel do meu carro escrito assim, Trono de Satanás, e no para-choque traseiro era escrito A Turma do Capeta. O pastor Francisco garantia ter um passado tenebroso, tão tenebroso que faria o mítico personagem Jason se sentir um anjinho. Ele confessava nos púlpitos onde passava o assassinato de 40 pessoas, a bala e o sacrifício de 22 criancinhas. Chuchico era modesto, pois não computou no seu catálogo as mortes indiretas. Vamos assim dizer, ele garante que a cantora Clara Nunes, o apresentador Chacrinha e o ex-presidente Tancredo Neves morreram graças a trabalhos bem-sucedidos realizados por ele. Para despachar a cantora mineira, Chuchico teria embolsado 45 milhões e um carro zero quilômetro, cortesia do ex-prefeito de São Paulo, Orestes Quercia. Já o presidente Tancredo Neves, segundo Chuchico, foi morto a pedido de Paulo Maluf e José Sarney. Já a Chacrinha foi mal avaliado. Pela bagatela de um milhão, o impiedoso tio Chico matou o velho guerreiro. A encomenda veio daquela que, segundo Francisco, seria a amante dele, Rita Cadillac. Aonde eu fiz um trabalho de magia negra em sete encruzilhada com sete eixu. Eixu são demônios. Sete gato preto, sete vela preta, sete garrafa de pinga, sete gato preto e sete sapo com o nome dela dentro da boca do sapo e costurado. Quando foi na última encruzilhada, que foi distribuir todos os materiais, eu estava incorporado com o eixu da morte. Aonde ela já tinha sido anestesiada. Ela tinha sido anestesiada. E quando eu estava incorporado, uma entidade, um demônio, um principado, autorizou o eixu da morte a sair do meu corpo e manifestar no médico. Não é uma manifestação de corpo, de mente. O médico pegou o bisturi e fez a cirurgia errada. E a imprensa divulgou que ela morreu de falha métrica. Mentira. Ela morreu de um ritual de magia negra, entendeu? Feita pelo bruxo do Chico. Era a cantora, envolvida também um pouco no espiritismo. Ela é quédia no espiritismo. A cantora, a Clara Nunes. Eu ganhei um milhão para fazer um trabalho para matar o Chacrinha. Incrível como era influente o nosso personagem. Apesar de ter morado em 19 capitais, conhecidos 68 países, ter feito um curso superior, ter frequentado com certa importância 28 religiões, chefe de gabinete do Banco Central, prestador de serviços para a Câmara e o Senado. O incansável, onipresente e onipotente tio Chico comandava o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, ao lado de figuras como Escadinha, Fernandinho Beiramar e Marcinho VP. É isso aí, família. A segunda parte da história bizarra e macabra do pastor Francisco sairá ainda esta semana, onde daremos detalhes de quem realmente ele era com relatos de conhecidos e familiares. Se você acha esse trabalho interessante e importante, então, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um forte abraço. Muito obrigado por sua presença.